. Lava essa boca pra falar de mim! Eu tenho nojo de você! Ingrato! Ingrato? Ingrato do quê?! Você nunca me amou! Eu nunca te amei! Ah, tá! Você fica manipulando, e é meu pai! Você manipulou todo mundo! Ou a sua história é uma montada! Cala tua boca Cala tua boca Fica lá Você vai me bater agora? Cala tua boca Vai embora Me respeita Me respeita que eu tô tua mãe Vai embora, Matinha Devia ter deixado Devia ter deixado você lá naquele lixão Pra poder ser mesmo Eu preferia ficar naquele lixão Do que morar com a Matinha que nem você Ingrato Ah, tá Eu ingrato Vai embora Vai embora, Matinha Você vai se arrepender, Matinha Vai impedindo o que? Vai embora, Matinha Vai embora Nossa Vai embora, Matinha Vamos Boa 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 Boa